Duas secretarias que funcionam aqui neste local, secretaria de transporte, secretaria de agricultura, logo ali à frente, tudo com a energia cortada. Esse breu que a gente viu aí é nesse local, onde funciona a secretaria de transportes e serviços urbanos e também a de agricultura. Segundo os servidores que trabalham aqui, a energia está cortada há quase dois meses. E à noite o problema piora ainda mais, porque em frente fica a unidade prisional da cidade. Em pleno século XXI, a gente encontra administrador desse poste no nosso município e no país. Infelizmente, estamos servidos de maus políticos. Enquanto a gente está aqui gravando, olha lá a escada no poste. Aquilo ali é o suposto gato de energia. Olha lá, eles estão cortando que aquele fio ali liga um poste externo até o poste que fica dentro da secretaria, que leva energia para a secretaria. A gente está aqui nesse momento gravando. Eles souberam que a gente está aqui e estão lá posicionando a escada para fazer o corte nesse exato momento. Uma secretaria com falta de energia e eles fazendo uma gambiarra igual está ali no poste ali. Nós presenciamos agora eles tentando tirar a gambiarra por causa da reportagem. A gente vai ligar agora para o secretário de transporte e serviços urbanos aqui de Planaltino de Goiás, onde a secretaria dele está sem luz, segundo alguns funcionários, por causa de falta de pagamento. A gente vai perguntar para ele o que está acontecendo, se é realmente isso. Por que está cortada, secretário? O problema de prefeitura aí, rapaz, eu não sei. É uma escola antiga que tem aí, aí foi vida gerar nisso aí. Está lá com o jurídico lá, né? Estou com a presença todos os dias, está com o mandato de segurança para relicar. Na mesma cidade, essa escola municipal, Marcelo Lengruber, também está com a energia cortada. Os funcionários que trabalham à noite iluminam o lugar com velas e os alunos ficaram até sem merenda por causa disso. A gente não pode imaginar que a educação é prioridade e as crianças estão ficando sem merenda escolar por falta de energia. Porque ontem o caminhão chegou para descarregar lá na escola, merenda do mês. A escola não pôde receber porque não tem energia elétrica, não tem como armazenar. Não tem jeito nenhum, mas isso aqui têm uma ideia folk que não tem início a possibilidade disso, mas isso aqui tem simplesmente poderia verque a equipe. Porqueenix têm uma ideia de Gracias Kill Seemos um trainer que duas Fourier transformações IN UFOs. E vocês tem que ir embora, não tem ideia de falar. Boa noite. Boa noite. Obrigado.